Ah ah Há ah ah Eu Eu tonei pra música não sei porque Minha é a minha cabeça, eu... Ah, o que é a minha cabeça? A minha cabeça, eu... Onde? Olá, pessoal! Estamos na vida! Sim, claro... 100% Onde está a cursa que eu me assisti? Ele é o que eu me assisti? Você sabe o que eu me assisti, o que eu estou fazendo? Quando você está fazendo isso? Que? 4 mil! Mas eu estou fazendo isso mesmo, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso mesmo. Não há problema para cá, o que eu estou fazendo isso? Foi tudo para cá! F*** Eu não vou falar Meu Jesus amado Foi agora Eu não sou Eu não vou falar Olá, eu não sou Eu tenho Que bom O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Não, não, não sei. E... Você está ligando? Não sei. Eu 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 não sei. Você está ligando? Sim, está ligando o canal. Estou no youtube? Estou no CSGO. Estou no CSGO! Estou no CSGO! Estou no CSGO! Estou no CSGO! Não sei. Eu não sei o CSGO! Ele vai não sei, está aí. Estou no CSGO. O que você quer fazer isso? Se você quer fazer isso Não estou falando na igreja 100 Na igreja e Youtube Não estou falando de 100 Não, não estou falando de chance 101 Você está aqui? Ok Você está aqui? e tweets e tweets e tweets e streamlabs e pasca pasca date e não esta a apodalto porque deixe gaming capture veja capture ah de coxa foto e falava ah e 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 i u e e Ah, eu tenho que usar Briss Ah, eu tenho um bot 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 Obrigado. 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 A ti? Shumë shpet. Mune shme me ja regullohu, o t'qatë në shpetin? Qësh me ja regullohu? Po ti mas... Po ti le i bota default bro, mas me livret hitjsh. Po qatë shfarë e kamo unhen, në live të un, kshore. To. A, t'bët me hi live të momi nët bën shata. Anë bën në shata tajt. A, le, le, se përdi. A, përshore, shumë, 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 shumë shpet po jetë në botat. Nuk jam një Youtube, mare, a shfarë. Youtube po menojit, a shfarë. E, qësh tu jam default bro, qësh tu livret në default botat. Qësh të ta? Po, svet ma apa se i ka bota cësh. A, ma shumë shpet. E, qësh të me ikei bro. A, ma më më duhet me, duhet me u sufarë. Jo, bërshumë shpet. E, qësh të marit e shumë dit bro. E, bës kën vakt što të në? O, të jam, 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 twits. Twits chanat. Twits, twits bits. O, të jam, 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 jam. O, bura dis a shpet po iken. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. 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 não. Não, 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 não. não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não . . . . . . . . . Ele tem 2 litros de Coca-Cola 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 3 mil e o que ele está É o canal de internet, é garantido 3 mil e o que ele está É o que você quer dizer Você tem um problema com você? Sim Não tem problema Você tem um problema Não tem problema Ele tem o problema Ele tem um problema Ele tem um problema Ele tem um problema Ele tem um problema Isso é um problema É que você quer ver É muito louco Está queimando agora Ele está mal com uma dúa . . . обacuau Não vai encontrar diga eu lhe faço eu sei Eu sou da aba Eu sou da aba Cabeça, eu vou colocar agora MUMI! O que é isso? Você nunca foi aceito? Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica! Fica, Fica! します! Você nem cai também! Fica, 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 Fica! Vtf, você tá aqui, Fica! Vamos lá no avaço! Olha só! Eu tô com tudo, me cego é no cego! Faz de olho pra quem está aqui! Faz de olho pra gente, fazer de olho pra gente. Faz de olho pra gente! Faz de olho pra gente! Faz... Faz de olho pra gente! Ah, eu já normali! Não, 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 não. Veste, veste... ...dola, não era, né? ...dola, vai ficar na dita! Pasha, oi, 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 oi... ...e, oi, 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 oi... ...eu, oi, oi... ...vazdani, jo... ...pasha, oi... ...dola, me foi, me atchoukin, tani, palizia... ...smoja, dê kitu a palizia, me atchou... ...me atchou... ...e, aqsept! ...mume, atchou, ti porri, njome, pôr! ...e, oi, 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 oi... ...oio, oi, oi... ...e, oi, oi... ...aqui, oi, 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 oi... ...aqui, oi, 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 oi... ...o... ...aqui, oi, 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 oi... Ate, dike, me pot djem, hate, dike! Ate, dike... ...hate, dike, dine... Deima, sonte... ...vallah, sdi... Deima, vë, oi, 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 m basis ha tâi... ...sonte malla dalypa, mas shaina, oi? ...o, ok? Pa pa... ...pa pa, fi... Po... Você sabe que... Jusuf, quem é por você? Ele, ele vai me perguntar se você está em CSGO Ele... Ele disse até o final, ele disse ele Ele disse ele... Ele disse até o final, ele disse ele... Ele disse ele... Ele disse... Ele disse... Ele disse... Dança para mim, dança para mim, dança para mim... Oh, ele disse o Forno, é o Forno... O Umze, A, o Forno... Oh... Oh, o Forno... Como está dividido? Como faz dividido? Como faz dividido? Como faz dividido? De nada malvado, o Forno... Boa! 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 Que você está tirando? E aí? Você está tirando? Eu estou tirando! Ele está tirando! Ele está tirando! Ele está tirando! F1, vem! F1, F1! F1, F1, F1! F1, F1! F1, 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 F1! Esse é um inimigo! Terceiro vai! Veja. Zecais do, F0, F1! Defina, F1, F1! F1, 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 F1! Claro que ele 20 inf oblivion E aí E aí E aí E aí E aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu tenho um bom não é bom eu acho que é o que você está vivo o que é o que é? eu vou passar oi, eu vou passar oi, oi, eu vou passar eu vou passar Não tem problema Não tem aqui Os dois Tem um pouco Coca não conseguiu Não tenho algo Você tem um dos Quem eles Ele tem um dos Bravo, bravo! Ele não é longa Chajo? Pit, pit, pit! Bravo, be... Se eshit! Não se eshit, é longa de quando você vai! Não é forte, não é? Mas se eshit, mano! PITOS! 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 Não tem dinheiro para me botar mais! PITOS! 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 PASAR! Não tem dinheiro para ter acesso, Ah... Teste, você vai dar uma onda pra me botar que eu não estou conseguindo! PITOS! Não! O que é isso? Orgete! Háloj voguel leve Orgete! O que você está fazendo? O que? 25 minutos 25 minutos 5 minutos FIORO MASCHUM De novo... Como você põe? Dois que? Como você deve ter rencontrado? Nadler! Fique-se branquinha! Há outra aí! E... Dello que já está na ilha personally Jum vacuna, digamos. Seculel Bah. Me deve volver, me Center. Eu acho que temятно... Muito rápida裝. Olhe, eu gegangenamorphou arrancadas… Antes dos dosам, logo que eu Việt Bots estãoну. Na rua! Na rua! A América, a América! Não é melhor para a América! Bombo, 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 bombo! O que é isso? Longa, né? Oh meu Deus! Você tem que ter, você tem que ter Você tem que ter, você tem que ter Você tem que ter, você tem que ter Você tem que ter, certo? Não vá aí, tá bom Você tem que ter que ter. Quem virou esse? Você tem que ter. Não, por favor, não vai me cuntar Vou acar, para cima Vá-se, vá-se, vá-se... Vá-se, vá-se a força Vá-se, vá-se... Você tem que ter a luz? Você tem que ter. Você tem que ter que ter a luz, mas eu tenho... que? não 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 que? 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 não não é sim não está repimm não aviamos não 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 estou Não é da gente, vai! Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou te matar, eu vou te matar. Vámonos! Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu não vou te matar, eu vou te matar. Mãe, eu vou te matar, mãe. Não vai, não vai. Vamos, vamos. It's time for the shooter No Eu vou chegar em uma momento Ah que Deus Bravo, bravo, bravo E agora E agora Deployando smoke Flaxing Deployando flashbang E agora eu vou chegar Eu tenho tempo de correr enquanto eu vou fazer o jogo do seguro de quem está na blíster A mí me levar, eu tenho tempo de te ajudar Vou te dar 5 Vou te derrubar Um abraço Ah, e a louver? Ah, e a mechinha? Um abraço O que é que vai ser? Um jogo lá. Short! Bravo eu! Bravo eu! E a outra, e a outra! Bento na OVP! Fundo sprint! Long! Ainda não! Ainda não vai! 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 4 5 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 6 5 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 6 6 7 7 5 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 6 6 5 6 6 6 6 6 6 8 9 6 6 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 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 13 14 14 15 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 E ai ai eu atingi Eu sei que o meu irmão ... ele a jogou Escolhe o meu maco E ai eu atingiu Estarei muito bem Nossa A CID Aqui está o ataque O que é que aconteceu? Põe-se, põe-se! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei se que tu te conheces, mas da Mike Zilla. O que? O que vai te ver? O que vai ver? O que vai ver? O que vai ver? Não tem problema. Eu não estou com a Imperial Short. Não tem problema. Eu não estou com a Imperial. Eu não estou com a Imperial. Vamos lá, vamos lá! Ok, vamos lá! Vamos lá! Olá, eu tenho Eu vou te fazer isso Eu vou te fazer isso Eu vou te fazer isso Que isso? Eu vou te fazer isso Eu não vou te fazer isso Eu não sei o que ele morrer, não sei o que ele morrer Eu não sei, eu não sei o que ele morrer Longo, longo Não sei o que ele morrer Problema Ele morreria Onde ele morreria E a chance Puxa! 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 Por que ele morreria? Versão Ele foi o outro Ele entrou até a volta Flash, Mumi! Oh, oh, oh! Oh! Ok, o que eu vou? O que eu vou? O que é isso? Sim, sim, o que é um reporte? Sim, sim. Minus 9, o que é isso? Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo! Vamos lá! Bravo! Dera! Onde está Dera? Onde está Dera? Onde está Dera? Peguei! Peguei! O que é isso? O que é isso? Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo para seguridade? É isso, mesmo que é o novo Dera. Onde está Dera? Onde está Dera? Tem tempo vindo! Ele fez isso. Como conhece Dera? Ele fez isso. Onde está Dera? Você tem aqui dentro? Onde está Dera? Ele fez isso. Não, 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 não. Estão tirando com a bola Sim, sim, mano Cheatou-se, eu vou fazer Nug-nug-nug Nug-nug 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 Cheatou-se 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 Denizgaming Nug-nug É isso aí Esse é o doido É a próxima.. É a próxima.. Você vai se derrubar Eu vou Eu não fui para a bola Não tem a bola Não tem a bola Facto Ah Daniel Daniel Certo, não, não Não. É a caos em casa um grande Boa Páquo é essa longa! Não! Não tem mais longa E da frente bagulho! Isso que vai, gente! Não deve ser O que você está? O que você está? Os braços... Abre o chai O que você está? Abre o chai Abre o chai Como você está? Abre o chai Ae, 1 milion. A garantoja me... Me meto, ok? Tu, tu ashir, tu dole kadol e tu me kshir. Me bot, ja. Mu mnitin si ti e dike sejr ti kur sajto, a ata ka kshirn ti spawn. Se. Eu vou te dar, não vou. Eu vou te dar. Você me acorda, mano. Eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Como que você, eu vou te dar? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Nãoacam 영� quick Idê Não está criticando Eu não sei Não recebi Meu Ei Ela esteve Tchau Coat, não é? É um dos tempos. É um dos tempos. É um dos tempos. É um dos tempos. F1, F3, o que é que ele está indo? É um dos tempos. Bravo, Trim, bravo Ei, não é longe, não é longe Top, midi Short, tipo, aqui O que é que você está fazendo? 2 Eu te disse que você está fazendo isso Não tem escopo, não? Acus, rapidamente Gafi, o que você está fazendo? Quem é você? Quem é você está fazendo? Você está fazendo isso, mas você está fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Capicor, take ill, que te x vence a caclar Bravo! Bravo! Meant-i, Koka, meant-i Rune-a, Koka, rune-a T-No Meant-i, Koka, kempe, faun Kube, faun Raed, mreana, fauna! Bum-a topno, da sprem Vamos lá, vamos lá! a gente não sabe que será do mais ou é os respiremos eu não vou pegar não vai eu vou pegar O que você quer fazer? O que você quer fazer? Um de duro lá dentro Ele deu um ataque Um ataque Ele disse que estava falado Eu tô com a fã E aí Eu tô com a fã Não, eu tô com a fã É, eu tô com a fã Eu tô com a fã Fã Fã, eu tô com a fã Eu vou pegar um fã Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada Oh, Klaus Nice try, Klaus Nica 3, Nica 3 Gabi, eu estou na escola Não é? Não é? Não é? Não é? Não tem nada de ver se você quiser Longe Longe, eu vou fazer o flash perfecto Um flash, mas não Não, mas não tem um Longe e dois, muito rápido Não tem o arroz Você tem a flash? Você tem a flash? Você tem a flash? Não tem a flash Eu não tenho a flash Eu tenho a flash Eu tenho a flash A 2-2 E eu tenho a armadura A armadura A 1-2 Você tem a flash A 1-2 Está a flash A 5-2 A 1-2 A 3-3 A 3-3 A 4-3 Ele tem a flash Isso está ricordando. Que longo, boa boa. Oh, Deus ta confusa, eu não entendo aqui. O que é isso? Sim, eu vou ter uma bom ataque. A gente vai cair A gente vai cair A gente vai cair 3 minutos por frente e vai cair Bravo É isso Klaus, você não está morto Mildo A gente vai cair É isso Não está direita Não está direita Não está direita Você está aqui A gente vai cair Oh, cara Eu vou cair A gente vai cair Eu vou cair Eu vou pegar a minha equipe, porque os Sveis não vão puxar Eu vou dropar O que é isso? O que é isso? Ele vai ver minha equipe, ele vai vir O que é isso? O que é isso? E aí E aí Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Obrigado.